Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ait e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre Overwatch. Vamos falar especificamente sobre o novo personagem do Overwatch que é a Moira. Porque, como vocês sabem né galera, quando lança um personagem novo, acaba que a Blizzard começa a mexer nele, começa a fazer modificações no seu dano, na sua cura, nas suas habilidades, pra tentar equilibrar ele com o restante dos personagens do jogo. E com a Moira galera, não vai ser diferente, ela vai sofrer modificações. E hoje no servidor de testes, a gente teve a primeira modificação dela, que eu vou mostrar pra vocês direitinho e vou explicar o que acontece com ela. Pelo título do vídeo, você já deve ter visto que foi um nerf. A Moira vai receber um nerf no seu dano e também na sua cura. E pra você melhor visualizar isso, eu coloquei duas imagens. Em um lado você vai ver o servidor oficial do Overwatch, como que a Moira está nesse exato momento. E a outra imagem é da Moira no servidor de testes, onde está acontecendo os testes dessa nova modificação, que provavelmente em breve deve estar chegando no servidor oficial. Bom, então basicamente o que aconteceu com a Moira? A Moira, como vocês sabem, ela tem dois tiros. Um tiro ela cura os aliados, e o outro tiro que ela tem, o secundário, é um tiro que ela consegue dar dano nos inimigos. E esse dano que ela aplica nos inimigos, ela consegue converter em healing. Ou seja, ela precisa dar dano pra poder realar o seu time. E essa é uma questão bem interessante desde o lançamento dela no PTR pra testes, que eu até fiz uma live com vocês e comentei que é uma mecânica muito interessante da Moira, porém precisa de ajustes. Eu comentei que eu gostaria que a Moira recebesse um buff no seu dano, porque ela estava recuperando pouco healing e não estava conseguindo suprir a demanda de cura do time. A mudança no dano aconteceu, porém não foi um buff que eu queria, e sim aconteceu um nerf. Vocês podem ver nas duas imagens que no servidor oficial, quando você aplica um dano no inimigo, você consegue tirar um pouco a mira dele, você consegue ficar em volta dele. E você pode ver que é uma distância até que considerável. A hitbox é relativamente grande dessa skill de aplicar dano. E eu não vejo o problema da hitbox ser um pouco grande pra Moira aplicar um pouco de dano pra recuperar o seu healing. Porque por exemplo a Symmetra, você gruda no inimigo com a Symmetra, se você ficar de costa pra ela, você vai ficar alguns segundos ainda dando dano no inimigo. Então eu não via nenhum problema nessa skill da Moira. Porém a Blizzard acha que tá ruim, então o que ela fez? Olhem agora a imagem do PTR e comparem com a do servidor oficial. Agora no PTR você basicamente tem que deixar sua mira exatamente em cima do inimigo. Se você botar um pouquinho pro lado, ele já vai desgrudar e vai parar de dar dano, e consequentemente você vai ter menos healing. Então a hitbox agora diminuiu drasticamente, diminuiu basicamente pra o personagem em si. Então se você tirar um pouquinho dele, já era, você não vai conseguir mais dar dano. Eu penso que a Blizzard fez essa modificação porque a Moira tem 3 tipos de cura. Tanto a cura normal, quanto o orb de cura, e ela também pode ultar e usar o seu ultimate pra curar os aliados. Então tendo tantas curas, tantos jeitos de curar os seus aliados, a Blizzard deve ter pensado assim, bom, se ela cura de várias formas, eu não vou precisar bufar a skill secundária dela, que é de sugar pra poder recuperar a sua energia de healing. E foi lá e diminuiu a hitbox pra ficar um pouco mais difícil. Eu não sei o que vai acontecer agora, tem que testar, tem que ver como é que ficou, tem que ver se vai impactar muito na gameplay ou não. Então vamos esperar sair no servidor oficial pra ver o que acontece nas partidas, se a galera vai começar a usar mais ela ou menos ela. Bom galera, se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever no canal, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais galera, fui!